Eu trouxe mais um vídeo com a pintura diretamente no vidro, aquela que você pinta com a tinta vitro 150 e queima no forno do fogão da sua casa, como no vídeo anterior que postei. Esse não é um vídeo com passo a passo, mas com dicas de como usar essa tinta e as pinceladas que uso para fazer esse tipo de pintura. Usei os pincéis de cerdas macias, pincel chato número 6 e pincel redondo número 8. E sobre as pinceladas, o pincel é carregado com uma quantidade generosa de tinta e sem muita mistura, apenas pinceladas puxadas e depois batidas para fazer alguns detalhes. E como já expliquei anteriormente no outro vídeo, esperar secar essa pintura por 24 horas, levar ao forno por meia hora, esperar esfriar e estarão prontas lindas garrafas com pinturas decorativas.